A gente segue ainda falando de eleições municipais, falando de eleições 2024. Já estou recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Jornal de Picos, a editora do cidadeverde.com.picos, a jornalista Paula Moniz, para trazer também para a gente informação de corrida eleitoral aqui na cidade de Picos. Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que segue na companhia do Jornal de Picos. Você acompanha comigo e a Paula aqui no telão do Jornal de Picos, informação para você sobre a agenda dos candidatos a prefeito de Picos para hoje, terça-feira, dia 17, começando com o candidato do Progressistas, Gil Paraibano. Paula? Na manhã de hoje, Clebson, às 7 horas, Gil recebeu lideranças e apoiadores em casa. Às 8h30, visitou o Ecomércios no bairro Bomba. Às 11h também teve cumprimento de agenda administrativa na prefeitura de Picos. A agenda do candidato Gil Paraibano segue no turno da noite, a partir das 18h, com Poeirão no bairro Ipoeiras, Clebson. A gente segue ainda com a informação, agora trazendo para você a agenda do candidato do MDB, o doutor Pablo Santos. Isso, na noite de hoje tem compromisso do candidato Pablo Santos aqui no município de Picos. Às 18h será realizada uma caminhada no bairro Cidade de Deus, Clebson. Para fechar esse giro com informações da agenda dos candidatos, o empresário Cacique, candidato a prefeito em Picos pelo Cidadania. Isso, o Cacique tem compromisso aí na manhã e tarde de hoje. Pela manhã foram realizadas visitas nos centros de Picos e à tarde a agenda tem início a partir das 16h, com visita no bairro Parque de Exposição. Um giro com essas informações que você encontra também a agenda dos candidatos a prefeito de Picos para hoje, terça-feira, lá no nosso portal, no cidadeverde.com.picos. É Picos conectada também com essa cobertura regional da TV Cidade Verde Picos, do cidadeverde.com.picos, trazendo informação, não apenas das eleições de Picos, mas da grande região picoense. Paula, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Clebson, e até a próxima. Até a próxima.